O que é isso? O que você me diz? O que eu posso dizer? Quando é que a gente vai experimentar essa belezura? É, que tal hoje à tarde? Já tem um montão de mané esperando. É, isso aqui vai dar um montão de din-din pra gente. O quê? Eu achei que você estava arrependido. Eu estou. Eu achei que tivesse se arrependido de apostar e que não iria mais fazer isso. Não, eu me arrependi de não ter te contado o que estava apostando. E com certeza eu quero apostar muito mais. Cara, eu não consigo acreditar nisso. Eu adorei jogar sinuca, mas você estragou tudo apostando e trapaceando e me ajudando com a sopa. Pode ficar com o seu taco. O que eu faço com isso? Ah, dá pra algum otário. Eu não quero jogar sinuca nunca mais. Eu preciso de você. Você é minha dupla. Lamento, Drake. Não tem Josh nessa dupla. Eu posso ter tropeçado. Mas isso não diminui nem um pouco o impacto da minha saída. Maninho. O que é? Tá com fominha? Quer uma laranja? Gosta de laranja. É, eu gosto de laranjas. E daí? Tá aí. O que você acha, Josh? Isso te dá alguma ideia? Ah, eu não jogo mais sinuca com você. Sem apostas, sem trapaça. Laranjinha. Faça bom proveito dessas frutas. Josh. Josh, temos um assunto pra conversar. Bati um papinho com a almofada. Tchau.